Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje você vai conferir o Flup jogando contra uma line que estava sendo carregada por um hacker, é isso mesmo. Na primeira partida o Flup jogou contra eles aí, acabou ganhando, e depois ele jogou novamente, tá? Será que o Flup conseguiu ganhar aí de novo, ou simplesmente ele perdeu aí para esse hack? Então vai conferindo aí, mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Flup, te mandei live pick dia 2, tu não me adicionou? Que isso, cara? Como que tava seu nick lá no live pick, você lembra? Cada um com seus problemas. Para de ser tão humilde, mano. De novo os caras desse golpe aí, mano. Vai perder de novo. Não vai não, mano. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. E aí, T? Oi. Eu fingo que não percebo, mas tá tudo sendo observado. O bom se faz, o inteligente se faz de burro até pra ver o quão inteligente o burro finge ser. Deitei, deitei, deitei. Pode ir, pode ir. Tá na Sony, tá na Sony. Calma, não tá, não tá. Caralho, viado. Fascau fake, mano. Te odeio, mano. Ai. Nossa, ainda bem que eu... Ó, cagou. O Pato cagou. Rapaziada. Cagou na gachadinha. De novo. Pato, olha bem na minha cara, Pato. Cê vai perder de novo. Valeu. Minei o Pato. 2x0. Só não tomou de alagaxando que eu não tinha. Quero entrar na luz de revela. Quero entrar na luz de revela. Não sou cheatado. Indie revela. Se revelado. Fica top 12. Vamos pra lá. Eu tô acostumado. Nossa, aqui, aqui a gente... Ó, 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 ó. Um tiro, um tiro aqui, um tiro. Não confio nessas calmas. Não confio mais. Nossa, quase que eu morri pro drop Socorro Nossa Ai meu Deus Calma aí, ô Valeu RT é muito forçado, papo reto Vai, RT Vai, fica zoando os caras aí Fica zoando os caras aí Fica zoando Ô Henrique Santos, eu quero que você vai Para com isso, mano Foi mal, ô Henrique Santos Se você não tem ar Quando você tiver um menu FA Pelo bem aqui, ô Henrique Nós conversa Acabou com você, Henrique Proreto Quando você ficar de jejum Durante um mês inteiro Aí, ó Aí começa a marolar, mano Aí você começa a marolar, velho Tava tudo indo bem até agora, mano Ô, que isso Meu Deus Ah, mano Nossa, que engraçada de alta, RT Eu entrei no quarto Eu tava cada um em um canto, mano Você morreu, velho? Nossa, você também não fica vivo, né Pra te telar um pouquinho, mano Ó lá, ó o log Nossa, log Nossa Nossa Ó o log, velho Ó o log, mano Acho que a rapaziada do golpe Ele tá jogando sério, mano Pô, se eu puxar uma up aqui Você confia no meu cover, mano? Confio, mano Pro direito aqui Aqui nós ganhamos NFA na bank O que que você? Com o estômago vazio Mas tinha muita bala no pente na up Boa Foi lá, não resisti, foi lá, mano Foi lá, foi lá Desculpa, rapaziada Boa E eu sempre tinha bala de up, né Porque já que eu não comia comida E ficava vacio Fábio Passa muito, RT Para de ser forçado, mano Ah, mano Tem casa verde Pô, eu tô falando que essa Yumi é hack, mano Tem casa verde Tem casa verde Procede, rapaziada É hack mesmo? Em cima do teto, em cima do teto Ela é hack, Jack? Essa Yumi? Não é possível que ela é hack Então não é assim, mano Calma, calma Tô falando justamente isso Porque ela é hack, mas é muito ruim É? Grudei em home Ah Nossa, jurei que tava morto aqui Ele tá coçando, mano Ah, não, mano Vou começar a solçar de novo Não acredito nisso, mano O dia inteiro, mano Deitei, deitei O Rumi, o pé Deitei o Kira Eu tenho que ir lá 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 Embaixo, embaixo, embaixo É ela, é ela, é ela Pega a bola, pega a bola, pega a bola Já matei ela É ela, é ela, é ela, é ela Nossa, mano Você é curdo, né É ela Pinei Mano, tô soluçando Olha, mano Tô soluçando, velho Meu Deus, mano Esse cara eu não achei muito ruim Ah, tô soluçando, chat Eu perco a senha quando eu sou luso Já passaram a Kawa aí para o Flub Falando que essa Yumi realmente é hack, né Essa é nova Essa é nova Entendeu? Essa eu nunca tinha escutado Mano, deitei o hack ainda Você é muito ruim, brother Não, ruim esse cara No time aqui, mano Que ele sugo o lucho todo Olha para o seu direitinho aqui, tá? Peraí a visão então Olha aqui Tá no vermelho aqui Tá no vermelho Ó Tá no vermelho Repito, tá? Red, red, red Mano, a mirou na cabeça Como é que conta o peito? Vou matar, vou matar, vou matar Abriu, abriu Ah, mano, tava gastado Ó, de novo Ela vai abrir de novo Nossa, mano Fui inocente Fui inocente Fui inocente Fui inocente Deitei um no meio Ai, mano Eu vou... Mano, a moral, véi Vou ficar... Dei 150 nela, mano 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 Nossa, o Log tá achando que ele é o Six da Carapina, né O... O Log Você tá me ouvindo, Log? Alô Deixa eu ficar, mano Você tá amassando, hein, Log Quer entrar na guilda aqui? Tô tentando montar uma line aqui Aí... Eu acabei de ver que você amassa Aí você quiser entrar no time aí Fala Fala aí Você acabou de fazer o quê? Fiz o quê? Você acabou de vencer a massa? O quê? O que você falou aí? Você acabou de fazer o quê? Fala É uma line, seu burro Oh, estou desarmado Será que o hack vai vir me buscar? Fazer um gelinho pra direita, né Fazer um gelinho pra eu mandar a safra pra alguém ali, sai me pagando, tá? Não tem safra Deteu o hack Nojento de me salvar, olha isso, mano Tá na casa azul, mano Da direita aqui Não dá pra ruxar Mas eu conquistei um espaço legal Ele tá em cima, ele tá em cima ou tá embaixo? Não, o Drakin tá embaixo Ó, dentro da casa Calma, calma, calma Dentro da casa verde Ó, eu tô, tô vendo Vou deitar, vou deitar Detei, detei aí Detei aí dentro Relaxa, relaxa Em cima da casa verde, aí Não tem, não tem aliado onde você tá 150 nele Um Drakin rilando em cima Com 150 Boa Calma, calma Tem um hack vivo ainda Calma Boa, eu tô hack, eu tô hack Nice, nice, nice Não, então vem Solução de bom Um tiro, um tiro Dei só um tiro Dei só um tiro Para, mano Ah, mano Chachi, o que eu faço pra parar de soluçar, mano? Tô te soluçando o dia inteiro Tem que tomar um susto Deixa eu abrir essa foto Deixa eu abrir essa foto aqui, rapidão Tô tão engraçadinho Viu, meu Porra, ô Rapaziada do golpe Vamos rever essa line aí, tá De preferência os três Arrumar aí carteira de trabalho Que eu preferi não é com vocês, mano Começando pelo cara aí Que tá De AWP aí Tá, tu querendo fazer umas obras aqui em casa Oh, oh meu Deus Aqui dentro, ó Oh, oh P-P20 de boa Nunca que eu erro a bala Mano, vai finalizar, né Finalizou Pô, calma Até de três Nossa, a gente nunca perdeu Vai salvar aqui o lava já consigo Aí que tá Ó, babal X aí, ó Babal X Do do AWP Joga pra direita, joga pra direita Roda pra direita Calma, calma Deixa eu pegar babal X Sabe de mim já, um rack Sabe de mim Aí que tá A gente sabe dos três, moleque Deu B1 Marcado Não, mano Não, só de sacanagem, né, cara Um rack tá dentro da casa Mata ele Tomou o dano da granada Tomou o dano da granada Mata ele, mata ele Não tomou Não tomou Não tomou Mas eu matei Boa, moleque Boa, RT Toma, moleque Dentro da casa 350 Boa, deu boa 150 350 no outro O chat tinha passado a calma aí para o Flup Falando que esse cara era hack sim Que já tinha jogado contra ele E ele estava utilizando o hack, né Até então ele tava jogando ali com a line completinha Jogou a primeira partida e perdeu Jogou a segunda e perdeu também para o time do Flup O Flup amassou os caras aí E acabou levando essas duas vitórias E essa line é muito ruim, né, rapaziada Porque está jogando com o hack E acaba perdendo do mesmo jeito Só que esse cara não ativou o hack no nível máximo também Ou pode ser ali que o hack dele só tinha a parte da antena, né Não sei dizer aí Mas eu acho que esses hacks tem tudo um aplicativo aí Onde tem tudo disponibilizado Então o cara mesmo que não quis, né, ativar tudo Só que não tem desculpa, cara Mesmo que o cara tenha ali a antena ativada Já é uma vantagem imensa, né E o cara acabou perdendo ainda Então não tem desculpa E não foi de propósito ali, tá, rapaziada Que ele acabou caindo com esses caras, não Porque na primeira partida ele tava com a line E na segunda também Então eles estavam jogando ali E provavelmente poderiam até estar telando o Flup, tá Então é isso aí Deixa o like e vai conferindo os outros vídeos também Compartilha pra geral Passa lá no canal de novidades É erravem, tá É só pesquisar aqui no YouTube Que você consegue encontrar ele Tamo junto Valeu Falou Vamos lá no canal de novidades 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 Vamos lá no canal de novidades